Na beira do Rio Verde Lida e clara Vai pescar no Rio Verde Por ordem de mãe e ara Vai pescar no Rio Verde Por ordem de mãe e ara Na beira do Rio Verde Eu vi caboclo na areia Na beira do Rio Verde Eu vi caboclo na areia Pegando peixe miúdo Pra levar pra sua aldeia Pegando peixe miúdo Pra levar pra sua aldeia Pra pouco, pé do anzol Em noite lida e clara Vai pescar no Rio Verde Por ordem de mãe e ara Vai pescar no Rio Verde Por ordem de mãe e ara Na beira do Rio Verde Na beira do Rio Verde Eu vi caboclo na areia Na beira do Rio Verde Eu vi caboclo na areia Pegando peixe miúdo Pra levar pra sua aldeia Pegando peixe miúdo Pra levar pra sua aldeia Caboclo pega o anzol Em noite lida e clara Vai pescar no Rio Verde Por ordem de mãe e ara Vai pescar no Rio Verde Por ordem de mãe e ara Vai pescar no Rio Verde Por ordem de mãe e ara Vai pescar no Rio Verde Por ordem de mãe e ara Vai pescar no Rio Verde Por ordem de mãe e ara Vai pescar no Rio Verde